Música 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 Esse bonde ai de onde é? Aventura e Paulo, faciência Aventura e Paulo, go! Depois eu paro ai pra filmar, fala contigo ai Música Música Amém. Amém. Aí ó, Aventura e Fama 2020 aos vikens, aos vikens, pô! Valeu! Amém. 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 Aí, filho, posso eu filmar o bolero aí? O bolero fica de baixo aí, por favor. É uma aventura e fama, um monte de sal na recora, manda alô aí. É isso aí, é isso aí. E aí ó, satisfação imensa. Saímos na recora, graças a Deus. Trabalho perfeito. Vai sair no canal com tudo e transições da merda. Aí, show de bola. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.